Sopra com o tempo, do avivamento, este todo este lugar, o Espírito tem... A paz do Senhor Juventude está agora no ar. Mais um programa da Juventude em Ação, que é realizado pelo órgão de evangelização do Ministério Restauração. O nosso pastor-presidente é o pastor... Humberto Schmidt Vieira. O nosso superintendente da Juventude é o pastor... Adriano Licidonio. E o nosso líder aqui da sede é o presbítero... Bruno Beltrame. Aleluia! Estamos aqui mais uma vez nesta tarde, está conosco nesta oportunidade nosso irmão Israel. Paz do Senhor, irmão Israel. Paz do Senhor, irmão Marcos Leonardo. Paz do Senhor a todos os jovens. Aleluia! Está conosco ali na técnica, durante este período até as duas e meia, a nossa irmã Tainé Oliveira. E está aqui juntamente conosco para estar cooperando, conforme foi estabelecido, de poder estar ali neste horário da tarde. Então, vamos estar cooperando juntamente com os irmãos sobre um tema muito importante, que eu creio que Deus nos ensinará e falará conosco nesta tarde em nome de Jesus. Aleluia! Mãe Israel, agora eu estou me perguntando, glória a Deus, como é que a gente pode divulgar este trabalho, né? Como é que a gente pode fazer que a palavra de Deus chegue a outras pessoas? Aleluia! Nós podemos compartilhar esta live, compartilhando o link dela, tanto nos nossos status, quanto para os nossos contatos, e também dando o seu like nesta live. Aleluia! Dentro do Youtube, que assim a plataforma vai entender que este conteúdo, ele é relevante. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, Mãe Israel! E olha, nós vimos testemunhos de pessoas que têm sido alcançadas por meio desta plataforma digital, virtual, podemos dizer assim, que quem sabe, meu Deus, que quem sabe estaria, né, quem sabe ontem eu vi as minhas irmãs comentando que muitas pessoas, quem sabe, estão com Covid, né, com Covid, e não podem estar vindo aos cultos, não podem estar vindo à igreja, e tem estas programações abençoadas para os irmãos. Aleluia! E Deus tem alcançado almas através destas programações. Deus tem alcançado muito as almas, Mãe Israel, é impressionante o agir e o mover de Deus através destas programações, e, né, glória a Deus por poder estar aqui. Damos glórias a Deus porque a igreja não parou. A igreja não para, inclusive na descrição dos vídeos, né, uma das frases lá está escrito assim, ó, o Ministério da Restauração não para. Aleluia! Aleluia! E a Palavra de Deus nos mostra que Jesus também tinha essa característica em Mãe Israel. Jesus nunca ficou parado, ele sempre estava ali curando enfermo, fazendo movimento em Israel, ele sempre estava ali pronto a agir, pronto a curar, pronto para perdoar os pecados. Aleluia! Ensinando, exortando, ele estava também. Consolando, edificando, é trevendo o Ministério de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E estamos aqui, né, para estar comentando algo da Palavra de Deus, juntamente com os irmãos. Eu gostaria que o Mãe Israel comentasse brevemente sobre o que nós iremos falar, né, assim por cima, para que os irmãos se situassem. Aleluia! Estarem sendo abençoados. Vou ler aqui então com os irmãos, nós vamos falar sobre Gênesis, no capítulo 3, no versículo 14. Aleluia! E 15 também. Então o Senhor Deus disse à serpente, Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e comerás pó todos os dias da tua vida, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia! Glória a Deus! É extraordinário, Mãe Israel, e eu vejo o cuidado de Deus e compromisso que ele tem com a Palavra dele. Aleluia! Nós vemos que aqui no princípio da criação, né, aqui em Gênesis, capítulo 3, ele já estava expondo, aleluia, aquilo que viria lá na frente, Mãe Israel. Glória a Deus! Aleluia! E que interessante, né, porque se a gente for olhar bem, a gente consegue ver um detalhe. Deus, ele, entrando aqui agora um pouco na história, Deus, lá no início, a Palavra conta que a Terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus já estava sobre as águas, aleluia, andando sobre as águas. Então, né, Deus, ele começa a criar, ele faz separação entre a luz e o dia, ele cria as estrelas, os animais. Ele começa toda a criação e também ele cria o homem, aleluia. O homem para ter a comunhão com ele, para ter aquela intimidade com Deus. Aleluia! Mas o inimigo, aleluia! Oh, glória a Deus! Ele olhou assim, vamos, eu vou estar supondo aqui para os irmãos, né, porque a Palavra não conta assim exatamente como aconteceu, mas eu acredito que o inimigo olhou e aí disse, hum, eu não estou gostando disso daí, não. Não estou concordando. Não, não, não está, não está de acordo com a minha vontade, não. Está todo mundo em paz. Aleluia! Está uma comunhão entre eles, eles estão ali numa pureza, numa inocência. Eu não estou gostando dessa situação. Aleluia! Então ele pensa, não, eu tenho que dar um jeito para fazer, para fazer alguma coisa para destruir essa comunhão. E aí ele tem uma ideia, vai, eu vou dar um jeito de implantar o pecado na humanidade. Aleluia! E assim a Palavra conta, acredito que todos os irmãos conheçam, que ele usa a serpente e faz a mulher pecar desobedecendo a ordem que Deus havia dado de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim também ela fez Adão pecar e os dois então comeram o fruto. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Dito é o nome do Senhor! Então, Deus, né, ele chega lá e aí ele chama Adão, onde é que tu tá, Adão? Cadê tu, Adão? Cadê tu? E aí Adão fala, né, Senhor, eu ouvi a tua voz e aí eu temi porque eu estava nu, então eu me escondi. Mas aí Deus se pergunta, né, tá, como é que tu soube que tu tava nu? E aí ele fala, barra, a mulher que tu me deu, me deu de comer da árvore. Aleluia! Aleluia! Veja, irmão Israel, eu percebo algo enquanto o Senhor comentava sobre essa passagem. Glória a Deus! Aleluia! Eu percebo, irmão Israel, que o primeiro ataque que o inimigo quer fazer nas nossas vidas é atrapalhar a nossa comunhão com Deus. É tentar desfazer aquilo que Deus estabeleceu entre o homem e ele, né? Hoje nós temos o nosso mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Mas ele tentou e conseguiu, né, porque ele conseguiu, mas tem que ser sinceros, o diabo venceu dessa vez. Ele conseguiu tirar a comunhão santa e pura que Adão tinha com Deus. E agora, irmão Israel, Adão, ele tem um acesso a um tipo de conhecimento. Só que esse conhecimento que Adão teve acesso, irmão Israel, não era o conhecimento que Deus permitiu que ele tivesse. Não era o conhecimento que Deus queria que ele tivesse. Aleluia! Então vejam, Israel, eu entendo pela palavra de Deus que não tem problema nós buscarmos o conhecimento. Mas tem certos tipos de conhecimentos que Deus não nos autoriza a buscar. Que Deus sabe que não é bom nós buscarmos. Quem sabe pode ser no mundo, pode ser na internet, pode ser até mesmo na sua própria mente ficar pensando coisas que não convêm. O apóstolo Paulo disse que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Aleluia! Aleluia! E o irmão comentando sobre isso, achei extraordinário porque Adão não se deu por conta disso. Ele estava buscando o conhecimento que Deus não queria que ele buscasse. Aleluia! Aleluia! Então aqui a gente consegue ver que o inimigo, ele conseguiu colocar o pecado. Conseguiu. Infelizmente ele conseguiu. Ele usou duas, não ferramentas, mas ele usou duas pessoas, né? Ele usou a serpente e também usou a mulher para assim conseguir instalar o pecado. Aleluia! Mas Deus... Rico em misericórdia. Glória a Deus. Rico em misericórdia e amor. Aleluia! Aleluia! Deus, ele usa a mesma, uma das mesmas pessoas que o diabo usou para implantar o pecado, ele também usou para trazer a salvação para a humanidade. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! É mesmo, irmão Israel? Aí aqui a palavra fala. Que eu porém inimizade entre tu e a mulher, e a semente dela pesará a tua cabeça. Aleluia! Glória a Deus! E tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Porque, bom Israel, se por um homem entrou um pecado no mundo, por um homem também, nós podemos ser salvos do pecado. Glória a Deus! Aleluia! Não qualquer homem. Não é qualquer homem. É o único. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, aqui a gente consegue ver, né? Que Deus, ele já, de certa forma, ele profetiza, vamos dizer assim. Ele fala uma profecia. Porque nós vemos que depois, lá pra frente, essa profecia, ela se cumpre com Jesus. Aleluia! Então, o irmão está me falando que essa profecia, ela se cumpre lá na frente. Então, não se cumpriu ali no momento. Não. Não. Então, demorou um tempo pra profecia se cumprir. Demorou um tempinho. Não, um tempinho, né? Demorou um tempinho. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Coisa tremenda isso, né, irmão Israel? A palavra de Deus é algo muito profundo. E a gente consegue ver que Deus, ele não só fala naquele momento, mas ele vai falando de acordo com a história. Ele vai, vamos dizer que ele vai preparando o terreno. O cenário. O cenário. Ele vai dando algumas pistas, podemos dizer assim. Aleluia! Aleluia! Gostaria de ler aqui com os irmãos, eu trouxe alguns versículos que falam de profecias a respeito do nascimento de Jesus. Primeiro que eu tenho é em Isaías. Aleluia! Capítulo 7. Deixa eu achar aqui. Hã? O irmão quer que eu leia? Pode ser. Isaías, capítulo 7. Versículo 14. Aleluia! Isaías, capítulo 7. E versículo 14. Aleluia! Diz assim a palavra de Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho e será o seu nome Emmanuel. Aleluia! Oh, glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. Agora aqui, né, Isaías, usado pelo Senhor, nos dá mais uma pista. Olha, ele vai nascer de uma virgem. E isso a gente já consegue ver algo sobrenatural. Que não vai ser algo humano. Aleluia! Vai ser algo de Deus mesmo. E realmente foi. Moisés, só me permite fazer um comentário. Glória a Deus! Eu acho tremendo, irmão Israel, que, olha o tempo, porque foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis. Olha o tempo de Isaías até Moisés. Olha só a coisa tremenda. E essa profecia que a gente vai ver, eu creio que o irmão trouxe mais passagens, né, mas só para acertar os irmãos. Essa profecia, ela vai ser passada sobre as folhas da palavra de Deus em autores muito distantes uns dos outros. E mesmo assim não tem contradição. Mesmo assim a gente não acha nenhuma coisa que o Senhor, não tem nada que desmente outra passagem, sabe? Não tem conflito, é tudo... A palavra de Deus é algo tremendo. Tem toda uma harmonia. Harmonia, irmão Israel. Aleluia! Isso que eles eram de época distante, eles não combinaram pelo WhatsApp como iam escrever, né? E isso foi o Espírito Santo que revelou mesmo. Glória a Deus! Coisa tremenda. Então é que, né, a gente já viu, ó, vai ser algo sobrenatural. O nome dele vai ser Manuel, que significa Deus conosco. Glória a Deus! Dito é o nome do Senhor. Mas então, seguindo, nós temos outra profecia também. Nós temos muitas. Mas aqui eu só peguei algumas. Glória a Deus! Glória a Deus! Para nós comentarmos. A próxima está em Miqueias. Aleluia! Miqueias? Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Dito é o nome do Senhor. E tu, Belém e Frata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti, me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Dito é o nome do Senhor! Coisa tremenda, Mãe Israel. Coisa tremenda, Mãe Israel. Ou seja, de Belém e Frata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti, me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia! Aqui, então, a gente consegue ver, aleluia, a gente consegue ver, então, que ele nasceria de Belém, ele sairia de Belém, nós já temos outra pista. Só que, nós seres humanos, nós muitas vezes nós criamos um estereótipo, podemos dizer assim. Oh, glória a Deus! Aleluia! E foi assim que aconteceu também com o povo. Eles estavam ouvindo, então, essas profecias, ó, ele vai ser um rei salvador, misericordioso, ele vai curar, ele vai vir de Belém, vai ser algo sobrenatural o nascimento deles. Então, eles já começaram a pensar, né, vai, ele vai, vai ser alguém poderoso, ele vai vir e vai, ele vai nos libertar, por causa que naquela época eles estavam sendo oprimidos pelo Império Romano. Então, ele vai vir e vai nos libertar, ele vai vir montado num cavalo branco, quem sabe, ele vai ter grandes riquezas, vai ser o senhor de um grande exército. Aleluia! Mas a nossa visão, irmão Marcos, ela é falha, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Agora, irmão Israel, o senhor comentou, eu não estou achando essa palavra extraordinária, porque aqui eu aprendi outra coisa também, aleluia! E nós não colocarmos expectativa na promessa de Deus, expectativa humana, porque assim como o irmão comentou que o povo de Israel estava esperando o Messias, alguém que viria, e colocou tanta expectativa, vai vir um Deus todo poderoso, quando chegar aqui vai pisar nos inimigos, vai tirar nós com... Colocaram tanta expectativa, irmão Israel, tanta expectativa em algo que Deus não queria que eles fizessem. Aleluia! Glória a Deus! E eu vejo, irmão Israel, que muitos, muitos jovens, enfim, não somente jovens, mas crentes, cristãos, recebem promessas de Deus. Mas por causa da sua emoção, muitas vezes, dominar a sua vida, né, muitas das vezes o seu coração se sobressair em muitas situações, eles acabam botando muita expectativa, e quando se cumpre a promessa de Deus, acabam se frustrando. Sendo que, depois ficam se perguntando, mas Deus não tinha me prometido, no fim Deus nem tinha prometido o que eles achavam que tinham prometido. E se perdem os seus pensamentos, porque deram o ouvido da serpente. Aleluia! Aleluia! Mas o irmão pode prosseguir, eu achei interessante fazer... Dito é o nome do Senhor. Aleluia! Asaí, meus irmãos, vem um... Aleluia! O glúteo! Zacarias! Ele se levanta e podemos dizer que ele joga um balde de água gelada na cara do povo. Acabou com a expectativa, então? Glória a Deus! Ele quebra aquela expectativa do povo. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Aleluia! Versículo 9. Aham! Glória a Deus! Vou ler, então. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Essa parte é boa. Aleluia! Até aí, amém. Glória a Deus! Asaí, ele começa a quebrar a expectativa do povo. Agora que vem a parte boa. Aleluia! Pobre e montado sobre um jumento. Aleluia! Sobre um asninho, filho de jumenta. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aqui ele quebra totalmente a expectativa do povo. Tanto até que naquela época, sinônimo de estar bem com Deus era ter riquezas. Era ser alguém abençoado financeiramente. Aleluia! Então ali já quebrou todas as expectativas do povo. Como é que ele vai vir no Israel? Pobre? Aleluia! Montado sobre uma Ferrari? Não! Uma Lamborghini? Não! É sobre um jumento. Aleluia! Se nós fôssemos trazer para os dias atuais, o povo estava achando que ele chegaria de Ferrari e ele chegou de Fusca. Exatamente! Aleluia! Esperando ali um Corolla, chegou de Fusca, né? Glória a Deus! Mas que coisa tremenda! E eu vejo uma Israel, que coisa tremenda. Não sei se o irmão colocou Isaías 53 aí ou não. Não! Mas eu creio que seria interessante nós lemos em Isaías 53 também. Glória a Deus! Queria irmãos, né? Muitos, principalmente jovens, lidam muito com essa questão de aparência, de estética. É uma guerra, né? Uma batalha realmente. Muitos irmãos têm dificuldade em vencer. Era a vaidade, enfim. Mas olha, irmãos, o que Jesus, o nosso Senhor, olha o que a Bíblia relata sobre ele. Eu acho isso extraordinário. Em Isaías 53, versículo 2, a Bíblia nos diz assim. Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Em outras traduções dizem o mais rejeitado de todos os homens. Homens de dores, experimentando, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aleluia. Olha só que coisa isso, trevorejare. Irmão Israel, irmãos que estão dialogados conosco, a Bíblia está dizendo que as pessoas, nós, a Bíblia diz nós. A Bíblia diz nós. E nós escondíamos o rosto dele. Imagina, irmão Israel, eu estar passando, né? Eu vou pegar eu como exemplo para não... Enfim, imagina eu estar passando um lugar e as pessoas esconderem o rosto de mim. As pessoas não querem olhar no meu rosto. A Bíblia diz, olhávamos para ele e não víamos nada que agradássemos. Não tinha nada que nos agradasse a nossa carne, não tinha nada que nos chamasse a atenção. Às vezes a gente lê essa passagem e a gente pensa que, não, Jesus era feio, né? Mas a Bíblia está indo muito mais profundo do que isso. Não tinha nada que chamasse a atenção. Assim como em Zacarias, que o irmão comentou, que ele veio pobre montar no jumento, Jesus, de uma forma carnal, não tinha nada que atraíssemos a nós. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa tremenda, meu irmão Israel. Porque, às vezes a gente olha, né? Essas passagens, a gente olha de uma forma tão superficial e não vamos na profundidade daquilo que está escrito. E a palavra de Deus, ela está nos mostrando que o nosso problema é autoestima, né? O nosso problema é que os outros vão pensar de nós, né? Quem sabe alguém pode pensar, mas minha voz é isso. Ah, meu cabelo é assim, meus olhos são assim. Olha como é que era a situação de Jesus. Aleluia. Todavia o Senhor agradou em Moelo. Aleluia. Glória a Deus. Mão pode prosseguir. Dito o nome do Senhor. E a gente também consegue ver algo interessante. Que quando Zacarias fala que ele viria montado num filhote de jumento, Aleluia. Num jumentinho, a palavra conta que esse jumentinho, ele nunca tinha sido montado. Olha aí. Então a gente consegue ver o que o Espírito de Deus faz. Aleluia. O Espírito de Deus, ele está superior a todas as coisas. Porque se o homem comum, um homem carnal, fosse montar num jumentinho, que nunca tinha sido montado, Aleluia. O jumentinho ia ficar louco. Ele não ia saber o que fazer, por causa que ele nunca tinha sido montado. Então era um fusca zero, então. Aleluia. Era um fusca zero. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então o irmão Wilson está comentando que se alguém normal subisse em cima desse jumento, sem ninguém nunca ter subido, ele ficaria de uma forma um pouco agitada. Sim. Glória a Deus. Exatamente. Aleluia. Mas também, não só profecias que ele ia nascer, ou como é que ele ia ser, de quem ele ia nascer, aonde que ele ia nascer, nós temos, nós também temos profecias do que ele ia sofrer. Aleluia. Do que ele iria sofrer? Do que ele iria sofrer? E isso que começou lá em Gênesis. E isso que começou lá em Gênesis. Aleluia. Glória a Deus. Ler com os irmãos Salmos. Capítulo 22. Aleluia. Salmos 22, capítulo 16 ao 18. Diz o seguinte. Pois me rodearão cães. Rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderiam contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes. E lançam sortes sobre a minha túnica. Aleluia. Oh glória a Deus. E nós vemos que o salmista. Ele também estava profetizando. Contando o que Jesus iria sofrer. Foi exatamente isso que aconteceu. Na crucificação. A palavra conta que os soldados começaram a pegar. Pedaços das vestes dele. E jogarem por sorte. Aleluia. Não somente isso. Também no Israel. Começando com o nosso supervisor aqui da sub-região. Ele que está se formando em medicina. Ele me contou. A Bíblia chega a relatar isso. Mas eu vou contar o que ele me contou. Que é o que eu me lembro nesse momento. Ele diz que quando feriram ali as costelas. Essa parte de Jesus. Aqui as costelas. Olha Deus. Quando feriram. Ele me contou. Que é que eles tiraram essa parte aqui. Ou seja. A carne e os ossos. Provavelmente Jesus estavam aparecendo. Glória a Deus. Olha só a coisa extraordinária. E lá no início. Das lives do ministério. Enfim. Durante a pandemia. Durante a Páscoa. O nosso pastor presidente. Chamou ele para. Para uma entrevista. Enfim. Para comentar sobre a morte de Jesus. E ele disse. Que antes da crucificação. Lógico que foi a graça de Deus. Mas antes da crucificação. Já era para ele estar morto. Por tudo que ele passou. Aleluia. Ele não estava ali com ambulância. Ele não estava ali com gases. Ele não estava ali com adesivo. Com medicamentos. Ele estava sem nada. Mas real. Quem sabe com a carne. Dele jogada na terra. E imagina. A gente corta o dedo. Já fica gritando. Ai ai. Imagina Jesus. E a gente vê. A profundidade. Como ele sofreu. Que. Eu creio. Que. A Bíblia. Eu acho extraordinário. Isso na Bíblia também. Irmão Israel. Porque a Bíblia comenta. Que Jesus. Depois de ter sofrido um pouco. Depois de ter padecido um pouco. Depois de ter passado. Pela sua leve. Momentânea tribulação. Depois de ter feito isso. E aquilo. A Bíblia. Ela minimiza o sofrimento de Jesus. E agora eu pergunto. O que que sobe para nós? Se a Bíblia diz que. Depois de ter padecido um pouco de tempo. Imagina o que que sobe para a igreja. Irmão Israel. E eu creio irmãos. Que esse é o maior exemplo. Que nós podemos ter. Porque. Nós sabemos hoje. Graças a Deus. É graças a Deus. Graças a Deus por tudo. Mas hoje. O nosso confronto. A nossa dificuldade. Não é mais de uma forma física. Hoje. Por eu pregar a palavra. Eu quem sabe. Não vou perder um braço. Não vou ser. Triturado. Mas. Eu sou muito atacado espiritualmente. E uma forma. Irmão Israel. Que antes. Com Jesus. Foi de uma forma física. Mas hoje. É de uma forma emocional. Hoje. O inimigo. Ele entra na mente das pessoas. E faz com que elas. Tu vê. Que antes ele precisava. Agir num soldado. Para que matassem. De uma forma física. Hoje. O diabo. Está fazendo as pessoas próprias. Se matarem. Se suicidando. Tirando a sua própria vida. Porque ele está conseguindo. Atingir as emoções. Aleluia. Aleluia. E que coisa sobrenatural. Nós conseguimos ver. Que não só o nascimento de Jesus. Foi sobrenatural. A morte também. Aleluia. Aleluia. Todo sofrimento. Aleluia. Glória a Deus. Só a graça de Deus. Imagina. Que. Que o nascimento. Já começou com luta. Ele morreu com luta. Ele foi até o fim. Aleluia. O autor aos hebreus. Ele diz. Que nós devemos olhar firmemente. Para o autor. E com os mandados da nossa fé. Que ele suportou a cruz. E não fez caso. Né. Ele não fez de má vontade. Então. Veja que sim. Nós passaremos por dificuldades. A diferença é como nós lidamos. Com essa dificuldade. De como nós enxergamos. Essa dificuldade. Jesus. Irmão Israel. Ele tinha um propósito. E eu quero perguntar. Para o irmão. Nessa tarde. Será que o irmão. Tem um propósito? Aleluia. Será que eu. Tenho um propósito? Porque se nós não tivermos propósito. Nós vamos estar fazendo de uma forma voa as coisas. Nós vamos estar vivendo por viver. Existe uma diferença. Mão Israel. De sobreviver. E de viver. Quem sobrevive. Simplesmente vai levando a vida. Né. Vai indo. Vai indo. Né. Uma hora aparece. Uma hora não aparece. Uma hora faz. Uma hora não faz. Agora quem vive é diferente. Quem vive. Se compromete com a causa. Quem vive. Tem uma reação. Quem vive não apenas age. Quem vive não apenas reage. Ele age também. Né. Ele se acorda com algum propósito. Alguma coisa tem que fazer hoje. Não importa se é barrer o chão. Se é limpar a parede. Mas alguma coisa eu vou ter que fazer. Aleluia. E quem vive tem um foco. Quem vive tem um foco em Israel. Aleluia. Quem quiser seguir após mim. Negue-se a si mesmo. Aleluia. Dia a dia. Nós temos um foco. Glória a Deus. Dito é o nome do Senhor. Aleluia. E meus irmãos. O diabo. Como o irmão comentou. Que antes ele usava pessoas. A palavra fala que. Diversas maneiras. Diversas vezes. Ele tentou impedir o plano de Deus. Para salvar a humanidade. Tentou impedir que Jesus nascesse. Mas glória a Deus que ele não conseguiu. Aleluia. Aleluia. Eu trouxe aqui para os irmãos. Um exemplo. De uma pessoa. Que o inimigo usou. Para tentar destruir este projeto. De Deus para a vida da humanidade. Está em Jó. Capítulo 42. Olha aí. Aleluia. Aleluia. Peço perdão aos irmãos. Se. Teve algumas negócios. Que a gente não sabe usar muito. O microfone. A gente bate um pouquinho mais. Vamos. Estamos aprendendo. Perdão meus irmãos. Se eu me confundi aqui. É Mateus. Mateus. Mateus capítulo. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo de número 2. Versículo 11. Versículo 11. Aleluia. 2, 11. 13. 13. O irmão quer que eu lê? Pode ser. E tendo-se eles retirado. Eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. Dizendo. Levanta-te. E toma o menino e sua mãe. E foge para o Egito. E demora-te lá. Até que eu te diga. Porque Herodes. Há de procurar o menino para o matar. Aleluia. Aleluia. Então aqui nós vemos. O inimigo usando. Uma pessoa. Herodes. Para tentar impedir o plano de Deus. Aleluia. Mas. Agora sim, Jó. A palavra fala. Vou ler aqui com os irmãos. Glória a Deus. Jó. Capítulo 42. Versículo 2. Bem sei eu. Que tudo podes. E nenhum dos teus pensamentos. Ou planos. Podes ser impedido. Glória a Deus. Não adiantou de nada. O inimigo. Tentar parar. Tentar impedir. Tentar matar. Perseguir. Não adiantou de nada. Porque nenhum dos planos. De Deus. Podem ser impedidos. Ou atrapalhados. Também. Aleluia. Aleluia. Agora irmão Israel. Olha só a coisa tremenda. Jó entendeu. O que que Deus. Ele pode fazer. O irmão leu no versículo 2. Bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus pensamentos. Pode ser impedido. Em outras versões frustrados. Jó entendeu. Aquilo que Deus estava tentando ensinar. Para o povo de Israel. Aquilo que Deus estava tentando ensinar. Para os filhos teus. Aquilo que Deus está tentando ensinar. Para a sua igreja. Que aquilo que está escrito. Vai se cumprir. Aleluia. Independente do que eu penso. Do que tu pensa. Independente se eu creio ou não. Na palavra de Deus. Ela vai se cumprir. Por mais que demore. Por mais que demore. Porque irmãos. Isso é algo muito sério. Aleluia. Nós passamos aqui por. Achei extraordinário. Que o irmão Israel trouxe palavra. Aleluia. Hoje se cumpriu aquela palavra. Nem só de pão viver ao homem. Mas de toda palavra. Que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tivemos bastante passagens bíblicas. Né irmãos. E o irmão Israel. Nos situando aqui. Na palavra de Deus. Olha quantas tentativas. O inimigo teve. Para que tentasse afastar. Enfim. Tentar impedir. Que o plano de Deus. Se cumprisse. Sobre a vida de Jesus. Para que Jesus. Viesse à terra. E salvasse. As nossas vidas. Nos perdoasse. Trouxesse perdão para nós. Tudo isso ele tentou. Até hoje tenta. Até hoje ele tenta. Afastar as pessoas de Jesus. E Jó. Ele entendeu. Aquilo que Deus. Ele está disposto a fazer. Com compromisso. E quando tem compromisso. Com a palavra dele. Jó entendeu. Irmão Israel. Que não interessa. Pode vir os filhos de Deus. Pode vir Satanás. Pode vir quem quiser. Pode vir. Não tem problema. Eu sei que tudo tu podes. Nenhum dos teus planos. Pode ser impedido. Não interessa. As situações que estão acontecendo na minha vida. Quem sabe tudo está contra mim. As situações podem estar contra a minha vida. Os meus amigos podem estar contra mim. A minha família pode estar contra mim. Líderes podem estar contra mim. Seja quem estiver contra mim. Enfim. Igrejas podem estar contra mim. A minha escola pode estar contra mim. A faculdade pode estar contra mim. Aleluia. Mas se Deus me prometeu. Ele é fiel e justo. Sabe por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo Israel. Se ele prometeu. Ele vai cumprir. Aleluia. Não porque ele tem um compromisso contigo. Mas porque ele tem um compromisso com a palavra dele. Aleluia. Se é que temos posto a nossa confiança e salvação no nosso Senhor. Então irmãos. Eu lembro que num culto. Estava pensando e meditando. Quero contar um testemunho. Se der tempo. Glória a Deus. Estava num culto em uma Israel. É bem breve o testemunho. Estava num culto. E estava um pouco aflito. Um pouco ansioso. Um pouco angustiado. Quem sabe. Estava pensando na minha vida. Enfim. As promessas de Deus. E aí me veio na passagem. Em Romanos 4. 4.23 irmão Israel. Aleluia. Aleluia. Em Romanos 4.23. A Bíblia diz assim. Romanos 4.23. A Bíblia nos fala assim. Melhor. 20. Romanos 4.20. E não duvidou da promessa de Deus. Por incredulidade. Por incredulidade. Mas foi fortificado na fé. Dando glórias a Deus. E estando certíssimo. De que o que ele tinha prometido. Também. Era poderoso para o fazer. E ali eu entendi uma coisa. Moisrael. Aleluia. Que sempre quando vier essa incredulidade. No meu coração. Eu iria dar glórias a Deus. Aleluia. Porque. Aquilo que ele tinha. Que ele tem prometido. Ele é poderoso para fazer também. Aleluia. E quem sabe você. Meu irmão. Minha irmã. Tenha uma promessa de Deus. Quem sabe o Senhor. Tenha uma promessa de Deus. E a palavra. Deus está falando conosco. Se ele prometeu. Ele é poderoso para realizar. E sempre quando vier esse sentimento. Meus irmãos. De que não vai acontecer. De que está difícil. De que as situações. Empurram contra a promessa. Vamos dar glórias a Deus. Porque se ele prometeu. Ele é poderoso para cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Oh glória a Deus. E termos sempre em mente. Os planos de Deus. Não podem ser atrapalhados. Se ele te prometeu. É porque ele vai cumprir. Por mais que. Algumas vezes. As situações. Parece que não tem como. Que. Não. Não há possibilidade. De acontecer. Mas não. Não adianta. Nada consegue atrapalhar. É por isso que nós não podemos olhar para as situações. Nós temos que olhar para o céu. Para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. Aleluia. Glória a Deus. O Israel poderia ler os videologados para nós. Aleluia. Os irmãos que estão conosco. Se terem alguma saudação. Você pode deixar de qual cidade você é. Qual cidade você faz parte. Aleluia. 23 irmãos conosco. Glória a Deus. Irmãs Samara Lima. Bruno Soares. Jota Costa. Aleluia. Ana Souza. Ana Júlia. Williams Melo. Miriam Moraes. Glória a Deus. Erika Melo. Getúlia Almeida. Paula. Paula. Rampinini. Esther Pinheiro. Loresci Belos. Aleluia. Estes são os nossos irmãos que estão conosco. Aleluia. Os irmãos me perdoem se eu disse algum nome errado. Aleluia. Não, mas faz parte. Faz parte, né? Nós não nos achamos donos da razão também, né? Mas Deus, ele é fiel. Eu creio que o irmão não errou nenhum nome. Creio que... Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E eu queria agradecer mais uma vez de poder estar aqui nessa tarde com os irmãos. Poder estar cooperando. Extraordinário, irmão Israel. É que... Aquela profecia foi lá em Gênesis. E como nós comentávamos antes, o programa está se cumprindo e ainda vai se cumprir. Totalmente. Ainda vai ser consumada esta promessa. Só que elas têm a certeza que nós temos, irmão Israel. Se morremos com ele, ressuscitaremos também. Então, não vamos deixar a dúvida tomar conta do nosso coração. Não vamos deixar as situações, elas nos embaralharem, nos afastarem da promessa de Deus. Aleluia. Aleluia. Se você tem algo da... Se você recebeu algo de Deus, Deus, no momento certo, segundo a sua misericórdia, vai cumprindo a sua vida. Assim como cumpriu na vida de Jesus. Aleluia. A única expectativa que nós temos que ter, e que nós temos, é que um dia vamos estar lá na glória. Aleluia. Porque se nós... Se Jesus não voltar, nós vamos até ele. Aleluia. E esta expectativa, nós não vamos nos decepcionar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. E é interessante, irmão Israel, porque muitas pessoas dizem, mas eu não tenho promessa. Deus não tem nada comigo, né? Olha a promessa que o irmão agora acabou de falar que todos nós temos. Um dia nós vamos morar com ele. Aleluia. Aleluia, irmão Israel. Bendito seja o nome de Jesus. Coisa tremenda é a palavra de Deus, mas... O irmão poderia ler para nós, em Apocalipse 21. Aleluia. Em Apocalipse 21, vamos estar comentando. Apocalipse 21, versículo... Versículo 1, até o... Até o 7. Glória a Deus. E vi um novo céu, aleluia, e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi grande voz do céu, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará os seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova, todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis, aleluia, e disse mais, está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, sempre quando nós estivermos em tempo de dificuldade, o qual nós estamos passando, por exemplo, e nós nos esquecermos das promessas de Deus, vamos lembrar que João, ele viu um novo céu, uma nova terra, e aquele que vencer vai herdar todas estas coisas. Então, irmãos, lógico, nós podemos pensar em nos formar, podemos pensar em trabalhar, em estudar, não tem problema, mas que o nosso alvo nunca se afaste do céu. Que a nossa vida aqui, ela seja com integridade e sinceridade diante de Deus, para que um dia a gente venha morar com Ele. Mesmo que seja difícil, muitas vezes a gente perde o foco, a gente não pode ser hipócrita. Nós perdemos, mas Deus é rico em misericórdia. E Ele conta que, pelo menos lá no fundo do nosso coração, lá no fundo do fundo, esteja o que era um dia a morar com o Senhor. Né, irmão Israel, é muito, né, nossa idade, assim, é muito comum as pessoas comentarem, ah, eu quero me casar, será que Jesus vai voltar? Eu quero me formar, será que Jesus vai voltar? Só que isso tudo, irmão Israel, só prova o que está no coração da pessoa. Porque o sentimento que tem que estar no nosso coração é aquilo que o apóstolo Paulo disse. Aleluia. Se eu viver, para mim, eu morrer é Cristo, e eu viver é louco. Irmão, quer comentar alguma coisa? Aleluia. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai com comprometimento, buscar com confiança, né, crendo que Ele vai acrescentar tudo, é isso que a gente tem que ter no nosso coração. E o apóstolo Paulo entendeu isso, porque ele disse, para mim, eu morrer é Cristo e viver é louco. Ou seja, se eu viver aqui na terra, eu vou ter uma vida abençoada, né, eu vou servir a Deus. Mas o mais importante para mim é o resultado, é morrer, porque um dia eu vou partir, né, um dia tudo que eu tenho, um dia isso aqui vai ficar aqui, isso aqui vai ficar aqui, isso aqui vai ficar aqui. Mas a palavra de Deus vai permanecer. Então, a gente tem uma decisão nessa tarde de escolher ou ficar com a palavra de Deus, ou ficar com o nosso entendimento. Ou buscar o conhecimento que Deus quer que nós venhamos buscar, ou buscar o nosso conhecimento. E muitas das vezes, no Israel, vamos sim ser afrontados, vamos sim ser questionados, mas tá ficando maluco, só quer ir para a igreja. Então, o que tá acontecendo contigo, nós vamos ser afrontados. Aleluia. Mas o importante não é para fazer, para agradar o homem. Miserável o homem que é, aquele que busca apenas pelas coisas da terra, que a esperança está em Cristo apenas pelas coisas da terra. Miserável o homem, miserável somos nós. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens, irmão Danilo. Se nós buscarmos as coisas da terra. E Deus, ele conta comigo e contigo, Miserável, com cada um que está videologado, para que a gente venha se entregar um pouco mais a Deus, converter os nossos maus caminhos. E eu tenho certeza que ele vai estar a nossa terra. Mesmo que doa, vai ser dolorido. Quem sabe o que a gente quer que se cumpra não vai se cumprir agora. Mas um dia ele vai cumprir. E nós vamos ver a promessa. Muitos não viram a promessa. Mas nós iremos ver em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está conosco agora também o irmão Ricardo Vianna Bellos. Está conosco também o irmão Gladys Rose Ribeiro. E o irmão Getúlio Almeida. Aleluia. Eu agradeço pela participação de cada um dos irmãos que esteve conosco nesse tempo. E é isso, Miserável. Jamais perdermos o alvo que é o céu. O alvo da terra. Não, o alvo da terra, não. O alvo do céu. E vamos buscar um comprometimento mais com Deus. E ter mais comunhão com Deus. Hoje, esqueci de fazer os anúncios. Hoje nós iremos ter o vai da oração. A partir das 22 horas iremos estar saindo daqui. Então chega um pouco antes. Umas 9 e meia. Vamos estar orando a Deus. Até a meia noite. E Deus certamente estará abençoando as nossas vidas. Estamos no maio de conquista. Amanhã temos consagração. A partir das 9 horas até as 17 horas. Junto com nossos pastores, obreiros, líderes. E você é o nosso convidado especial, né? Deus está nos convocando para estar em jejum e consagração. E Deus tem nos dado vitória. Já estamos com 50% da capacidade nos tempos. O irmão chegou aí no templo? Aleluia. Chegou aí lá? Aham. As cadeiras estão bonitas, né? Glória a Deus. Porque Deus tem dado vitória. Então, irmãos, vamos cada dia mais continuar orando. Que Deus estará abençoando a sua igreja. Se você quiser vir para a Rede Mundial, também está à sua disposição. A oportunidade não está faltando. A oportunidade não está faltando. Então, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que esteve conosco. Lembrando que amanhã temos culto às sete e meia. Às sete e meia da noite. Aleluia. Às sete e meia da noite temos culto. A irmã Thalita Cardoso está conosco também. Nos diz paz, oração e união. Aleluia. A irmã Beatriz Silva. A irmã Cristina Miller. Também nos diz paz, oração e união. Glória a Deus. Então, irmãos, lembrando sempre. Com Deus na frente, nenhum jovem se perderá. Aleluia. Deus é fiel. Música real, suas considerações finais. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Muito obrigado pela participação de todos os irmãos no chat. Agradeço a Deus pela vida do irmão Marcos Leonardo. E também agradeço pela oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Então, programa da juventude em ação, de quarta a sexta-feira. De quarta a sexta-feira, da 1h40 até as 2h30. Também programa da Deus na frente, com a participação da juventude da sede, sábado e domingo. A partir das 22h até as 23h45. E quero mais uma vez agradecer, nas minhas considerações finais, agradecer aos irmãos que tiveram conosco. Tiveram cooperando. Tenho certeza que, de alguma forma, Deus falou conosco nesta tarde. E é isso. Que a gente venha a cada dia mais buscar este comprometimento com Deus. Com sinceridade, integridade de coração. E cada dia mais servir a Ele. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Nós nos despedimos nesta tarde com paz, oração e união. Deus abençoe, irmãos. O Espírito desça, nós queremos a presença, o fogo do Espírito não se apagará. Não se apagará. Não se apagará.